Já cumpri minha promessa Na maior da devoção Rezei junto ao bom Jesus Pedindo a Ele sua proteção Volto agora, vou pra casa Transbordando de alegria Pra voltar no outro ano Pra rezar nesta Rã Maria Pra voltar no outro ano Pra rezar nesta Rã Maria Deus Pai, nosso Criador Deus Espírito cheio de luz Manda aí pra nós das alturas As bênçãos do bom Jesus Bom Jesus, me protegei Na longa volta dessa caminhada Seja minha estrela guia Nos perigos das estradas Amanhã muito cedinho Na hora que raiar o dia Estarei em terras distantes Com saudade dessa Rã Maria Estarei em terras distantes Com saudade dessa Rã Maria Deus Pai, nosso Criador Deus Espírito cheio de luz Mandai pra nós das alturas Mandai pra nós das alturas As bênçãos do bom Jesus Viva o Senhor, 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 bom Jesus